Talvez se eu começar, você se lembre do discurso. Ele começa assim. Retirado de meu descanso, o qual havia considerado... Eu não sei o discurso e não posso voltar pra aquela sala. E vai fazer o quê? Entrar em pânico! Para! Me ajuda aqui, ele tá maluco? Eu só pirei outra vez assim na véspera do meu casamento. Eu só pirei outra vez assim na véspera do meu casamento.